Ainda sobre economia, o Poder Executivo quer definir o valor do salário mínimo até 2025. A reportagem é de Catiúcia Sotomaior. O salário mínimo passará de R$ 1.212 para R$ 1.294 em 2023, sem aumento acima da inflação. O reajuste segue a projeção de 6,7% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deste ano. As estimativas foram enviadas pelo Executivo ao Congresso Nacional, mas os valores podem ser alterados dependendo dos números oficiais do INPC. Segundo o Ministério da Economia, cada aumento de R$ 1 no salário mínimo tem impacto de R$ 390 milhões no orçamento. O governo já tem os valores dos dois anos seguintes, R$ 1.337 para 2024 e R$ 1.378 para o salário de 2025, que serão revistos nos próximos projetos de lei de diretrizes orçamentárias. Vários benefícios da Previdência Social, como abono salarial e seguro-desemprego, são influenciados pela variação do salário mínimo. Desde 2020, o valor do reajuste segue apenas a reposição do INPC e não mais a fórmula que analisava o crescimento do PIB e a inflação do ano anterior. Segundo o projeto da Lei Orçamentária de 2023, o governo espera que a economia brasileira cresça 2,5% no próximo ano, com uma inflação prevista de 3,3%. E aí E aí